Oi gente Hoje eu vou jogar PKXD Sou muito novo Nesse negócio de Youtube Também eu pensei que era só Fazer um vídeo De enviar logo Mas não É pelo aplicativo Vocês também podem jogar Já tô rindo Eu já sou milionário aqui Bem milionário Vou pegar aqui O meu dinheirinho Bom Olha Essa aqui é a minha casa Bonitona né Depois eu mostro ela lá dentro Mas não tem muita coisa Ó Esse aqui é o meu boneco né Bonitão E também né Eu sou um maior bonitão Ah me atrapalhou Ó né Gente ó Não liguem para esses sonhos não tá É que é barulheira que tá nessa Nesse lugar aqui Né Hoje eu tô na É aqui né Aqui né Parece uma turma que é água Tá Eu sempre usei o transporte Pra eu não precisar andar né Não gosto de andar não Né Vou te mostrar lá de perto Como é o meu boneco Né Bonitão não é Hum Hum Não é bonitão Tem até uns fones aí Mas mão de robô Tava querendo umas douradas aqui né Essa tava querendo isso aqui Dourado Mas não deu Eu não quero desperdiçar o gema Tô me foca Tua pobre é o gema Mas eu só rigo em moeda Tava né É mas Eu não quero muito Mochila não Só quero minhas asas Né Ó Eu fui apostar minha corrida no robôzão É mas o problema é que o robôzão ficou mais difícil É mas antes eu vou Agora eu compro meu pet Cara Você ainda foi desligado aqui O que Né Olha minha técnica Pra parar seca Eu tô voando ó Viu É mas Deixa eu sair de boca do pé O que Não sei Acabou Né Agora Só que eu fui uma Pera Não Anuncio não Gente Espera esse anúncio Você ainda pode esperar Até a gente Tá Né É Tá Deixa esse vídeo Aqui né Chato ir embora Esse vídeo E esse é o início Aqui né Ó E eu tô aqui Dentro do pet Eu sei que vocês já conheceram essa parte aqui né Peraí Peraí Deixa eu tirar muito da câmera Peraí 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 Vou ter que gravar assim Vou ter que gravar assim Nossa Continuar Sério que eu quero continuar Sério que eu quero continuar Sou novo Né pessoal Tá Tá Vamos aqui né Eu já subi ali em cima Só vou dar uma dica pra vocês Ali no topo daquele aquário Eu tenho um baú E só pegar um energético E pular lá em cima E aí você já vai ter E também já tem um pet pra caraca Quer ver ó Vou mostrar pra vocês Quanto pet eu tenho Aqui ó Tenho muito Gato Gato Porco espinho Tubarão Cachorro Hipopótamo Cavalo Baixinho E bala Mané É mas eu gosto do meu tubarão Meu mega tubarão Então mega sim né Pra brincar Eu tô comendo mega mesmo Vamos ver Mané mas É mas É biscoito Nossa eu tô comendo biscoito aqui Né Voltando Ó pkxd é um jogo bem bom Lembra no tiktok que mostra os melhores jogos né É eu acho que vocês se lembram Então Mostra fala assim Né Mostra assim Pkxd né Agora eu vou entrar aqui no robozão Jogar o jogo dos pets Porque eu sou rico Sou muito rico Né Miguel Esse aqui é o meu primo E nem me esperou ser rico também né Claro eu quero ser rico logo Mas eu quero mais ser malgema Peraí Fale o jogo dos pets Mas eu vou dar carinho aqui Então quer saber? É Vou falar pra mim Eu vou apagar o jogo Tô me desligue aqui no pet Mas eu tô economizando aqui né Tá ganhando um negócio Eu tô economizando Né 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 Vou jogar É mas vocês não acham Uma música legal né gente Porque eu não acho É mas eu não vou lançar Ou essa desblocação Para Né Isso Foi Ah vai começar Eu sou muito inteligente Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis É uma pasta de dezesseis E é de dezesseis né gente Não O que? Não É um jogo que roubou 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 na Primo É Primo Rio Ó Meu Té Eu Foi uma vez! Eu quase fui na época, sem querer que eu apertei Mas vocês vão ver, eu sempre dei de jeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Sou muito bom! Sou! Né, Miguel? É! Dezessete, eu cuido! Hã? Hã? Espera aí, rapidinho! Hum! Tıpul! Tô! 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 já venci 25 o que? 24 eu nem quando isso aqui trava gente eu vou sair daqui até eu vencer jogo hora do mega sério é a mesma que eu sei o que o bicho era eu não consegui dinheiro eu vou coletar logo né gente vamos coletar logo é a vida com ninguém nem o ingresso agora vamos ali né fora do robôzão é também a reforma foi muito boa ali na corrida ai meu deus eu não acredito gente vocês não é gente eu não sei pra que eu venho um tubarão se ele só bebe água né cara deixa eu entrar Jesus tá bem vamos aqui alimentá-lo porque o meu tubarão quer água né o nome dele é você já vai você já deve saber o nome dele pokémon não pequemem 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 sim é que eu quis dar esse nome a ele tu sabe que o pequemem é um dos jogos mais famosos eu não vi um dos jogos mais famosos eu não vi que o que pegue mesmo os jogos mais famosos é sim é porque é muito difícil que eu e todo mundo é sintético pra mim é o sintético eu conheço uma pessoa que vence toda hora quem é? ah um tio um salvo vou te ver acabei de sair viu e o meu tubarão quer de novo tá gente eu não vou alimentá-lo agora não é entrei de novo sem querer Jesus ah só eu mesmo é mas eu vou aproveitar que eu entrei aqui sem querer né e né e pra cá o que? isso põe na minha casa eu não vou dar um vento aqui dentro né peraí vou botar aqui pra beber vai Jesus amado vai cadê o botão? aí tá se vocês gostaram desse vídeo comentem aí se inscreve no canal e deixa um like tchau